Eu estou aqui hoje na BTLP, uma entidade que vai completar 25 anos, uma entidade que na realidade é referência para o nosso setor, à medida em que ela cuida de uma especialidade muito cara ao país, que é o transporte de produtos perigosos. A BTLP tem uma história nesses 25 anos de muita colaboração com o país. Eu me lembro do saudoso Paulo Tarso, que foi presidente desta entidade. Na época, o presidente atual, o Gomes, era seu vice-presidente. Já naquela ocasião, a BTLP já produzia excelentes materiais no sentido de regulamentar ou regular o transporte de produtos perigosos em nosso país. Enfim, uma entidade que ela é necessária ao país, não só para o atendimento de seus associados, mas para o atendimento à sociedade brasileira. É uma entidade que tem muita responsabilidade para com o transporte desse tipo de produtos em nosso país. Não fosse a BTLP, talvez a legislação de transporte de produtos perigosos no país sequer existisse. Então, eu quero cumprimentar a BTLP pelos seus 25 anos, cumprimentar a sua diretoria, cumprimentar os empresários que estão unidos em torno da BTLP no sentido de fazer um transporte de produtos perigosos no nosso país de grande qualidade. Parabéns à BTLP, parabéns ao presidente Gomes e seus diretores por levarem a BTLP tão longe e que tenhamos aí a BTLP ainda por muitos anos no nosso setor. Parabéns!